Vamos começar com o assunto Camaru, que está mais fresco na nossa memória, presidente. Qual foi o balanço que você e a diretoria fez do evento esse ano? Danilo, olha, nós tivemos uma repercussão e muitas pessoas vindo parabenizar a todos nós, não somente a nossa diretoria do sindicato, mas a todos nós. Digo, inclusive, o próprio grupo Paranaíba, que fez parte já e já é parte do Camaru há décadas, bem como toda a produção, o Marcelo Cunha, o Marco, do Zenaide, enfim, todos os parceiros que fazem parte do Camaru, o Gilberto, que é o nosso comercial lá também há muitos anos, toda a equipe do sindicato. Então, o pessoal veio realmente parabenizar muito, por quê? Porque as mudanças que foram feitas, eu acho que a principal mudança foi a questão da liberação da arquibancada. Isso. Isso deu uma vida nova para o parque, com isso a gente conseguiu remodelar toda a questão da alimentação, das bebidas, deixando com mais disponibilidade, melhoramos os acessos e quantidades também de banheiros, melhoramos a questão da portaria, bem mais organizada, abrimos o parque mais cedo, justamente para a gente poder trazer as famílias mais cedo para o parque, evitando assim também congestionamento, trânsito, o portão era aberto tradicionalmente às 20 horas, esse ano a gente colocou às 18h30. Então, a gente chegava no parque com muita facilidade esse ano. Então, não tinha trânsito, não tinha impedimento para nada, não tinha fila. Mesmo no dia de mais público, que foi Henrique e Juliano, eu mesmo andei, fui ali na área do front stage, que costuma estar mais cheio por causa dos fã-clubs e tudo. Eu estava lá também. Estava mais cheio, sim, mas estava ainda com boa condição para alimentação, para bebida. E sabe o que me impressionou? O pessoal, gente, pelo amor de Deus, foi todo mundo para o canto da esquerda, e eu estava lá do lado da direita, perto da arquibancada, e estava vazio, tinha espaço. Se todo mundo, ah, mas é porque eu queria ficar perto do bar. Gente, se as pessoas, eu até mandei um recado para o colega da Paranaíba, que estava lá no palco, falei, avisa aí, manda o povo vir para cá, porque assim, não fazia sentido. Se todo mundo distribuísse melhor, transitava todo mundo melhor. Eu acho que assim, a gente pode também criar uma opção de bar do outro lado para o ano que vem. Talvez possa levar as pessoas também mais para esse lado de lá. Ocorre que aí a reposição de bebida já fica um pouco mais difícil, a gente tem a sede de emergência que está ali ao lado também, enfim. Mas eu acho que sim, os aspectos positivos desse Camaru são muito relevantes. e eu fico muito feliz da gente realmente ter conseguido chegar nesse resultado, porque foi uma luta, não é simples, porque a gente tem que pensar em todos os aspectos da feira, tem que pensar em todo tipo de público, nas crianças, nos idosos, no pessoal de mais alta renda, nos empresários também que têm Camarote, enfim. Então a gente precisa de acomodar todo mundo dentro das expectativas que cada um tem. E a gente conseguiu, acho que cumprir com essa missão com excelência. Então eu acho que agora a semente está bem plantada para o ano que vem ainda melhorar mais ainda. E eu fico muito feliz também, porque a gente teve uma repercussão do meio artístico também. Os próprios artistas gostaram mais do formato da feira, da interação do público, a arena mais próxima ao palco também, a arquibancada liberada. Isso dá, eu estive lá no palco, num determinado show, e pude ouvir, inclusive, do artista dizendo, olha, eu imaginei, quando eu cheguei aqui, eu achei que o Camarote ia mudar de lugar. Aí eu expliquei para ele as mudanças, né? E ele falou, nossa, mas ficou muito bonito mesmo, está de parabéns, e conte com a gente para o ano que vem. Então eu acho que isso que é importante, a gente ter também esse feedback do artista, do empresário, de que foi importante também para eles. E o Alexandre Pires chegou a falar lá em cima do palco, falou, gente, mas isso aqui agora é Camarote, se referindo à arquibancada, porque estava muito perto do palco e todo mundo muito bem acomodado. Ele falou, aqui é o Camarote, e ele conhece muito bem, né? Porque é daqui, conhece o Camaru há muitos anos também. Então, assim, esse retorno também foi visto pelo próprio artista que estava em cima do palco.